Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Souza e tô aqui de volta com mais videozinhos pra vocês Dessa vez eu vou aqui de Kate Esse videozinho é bem legal, tá bom, que eu trouxe uma partidinha pra vocês contra um Doctor E a partida foi muito tensa, ele tinha noed e daí eu pressupus isso, fiquei correndo dele pra caralho, mó tempão E depois dei um flashlightsave muito inesperado que ninguém esperava Aham, é... então né E eu joguei com a Layla, então vocês vão amar, tá muito engraçado esse video Eu obriguei ela a fazer o final do video pra mim, então isso tá muito bom, vocês vão rir muito com esse video, eu tenho certeza, mano Lembrando que hoje tem livezinha, tá bom, então eu tô entrando por volta das oito e meia, nove horas aí no máximo Tamo online aí, fechou, primeiro link aí na descrição, só bora meu parceiro E sem mais enrolações, bora pra partida Lila Oi 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 Bora Ó, me salva na lanterra, senão eu vou ficar pita, hein Ó, a frente tá dando em cima de mim aqui Nossa, é uma kit horrorosa aqui Nossa Oi Oi Minha sanidade voltou pra jogar pogo? Ainda não, rapaz Minha sanidade tá sanitada ainda, velho Isso é desculpa Desculpa pro que? É um jogador Ah, beleza Caraca, eu tomei um susto com a mão dela Nion, valeu pelo primezão, muito obrigado mano, nossa choque eu não vi aqui Valeu pelo seu apoio mano, muito obrigado, tamo junto, valeu pelo apoio Nós Ó, os caras spamando o Solsas Laila, Lila Ó 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 Esse aqui, esse aqui é bom fazer, esse Esse, esse aí Esse aí é melhor Ele lá ia ficar a dojo aí no mesmo lugar Ele ia conseguir patrulhar a izi, o gerador Ah, meu Deus Também fui gerador, querido, e aí, e aí Fim mais rápido que você ainda, pra você ver Deixa eu voltar, noobs, tô brincando Você fez durador? Sim Essa fengue, ela é muito medrosa Meteu o pé pra lá Ah, a fengue tá Evitou o hit Eita, o bicho voltou do lado aqui, mano Nossa, mano, tem uma kate muito feia do meu lado, velho Meu Deus Mano, tem uma kate aqui muito feia Mano, na moral, essa kate é horrível, velho Ela não sabe o padrão da moda, tá ligado? Não, deixa eu falar A kate que tá do meu lado, parece que ela pegou aqueles panos de mesa E colocou, sabe? Que pano de mesa, querida? Não tem Se for pano de mesa, é um pano de mesa mais lindo do mundo Pegou aqueles tecidos de festa de menina Cada vez... Ua Não sabia Toma Tô sentindo minha personagem pesada Pesada? Uhum Fala, fala a verdade Como assim, velho? Minha blusa é uma bonitinha Ai, Santa Maria Tá em mim, tá em mim, tá comigo Tô sentindo minha personagem pesada Tá comigo, Lila Tá comigo, hein, Lila Não, não, mas eu já tenho Ô, Lila Não, não, tá comigo Tá comigo ele, hein Tá bom, tá bom Presta atenção, hein, Lila Ele já entendi É, mas você conseguiu compreender Que Ele tem no edge Se ele não tem no edge, meu nome é Jobson Com todo respeito, eu não tô muito a fim de testar, não, hein Ele tem, velho Ele tem, ele tem, ele tem Ele tem, Lila, ele tem Ele tem, Lila, Lila, ele tem Ele tem, Lila Lila, ele tem Tem não Ele tem Se tem uma coisa que ele tem, é ele ter Se ele tem alguma coisa na vida dele, é no edge Tanca aí, testa aqui pra mim, por favor Se ele tem no edge Testa aqui, por favor Por que não dava tempo? Nossa Vai, já te chamei Tá Fodeu Relaxa, Lila Tá comigo ou tá contigo? Lila, morri Por que você tá indo pra longe da porta? Não, é porque eu tô indo pra outra porta Eu tomei na minha chita Lila Você tá tadinha Lila Ele tem no edge, Lila A ping tá presa, a ping tá presa na... Nem ferrando Lila, eu vou fugir Ela tá presa, coitada Coitada Olha, ele tinha, ele tinha Eu sabia que ele tinha Eu sabia que ele tinha, Lila Eu sabia, velho Eu sabia que ele tinha Me dá parabéns Parabéns Demonstra um sentimento de orgulho Parabéns, tô muito orgulhosa Nossa senhora, não olha mais na minha cara GG, velho Por que? Que você não ficou orgulhosa o suficiente YouTube? Claro YouTube, mano Tchibaberate Lila, posso te pedir um pedido? Faz o final do vídeo aí pra mim, por favor Não Por favor Faz o final do vídeo aí Eu não sei como é o final Não, impossível Impossível Não sei, não Vai, Lila Eu vou pedir pra você avaliar o vídeo Me deixar um comentário Se inscreve no canal Se não for inscrito Blz Eu vejo vocês no próximo vídeo Um abraço Aí, viu, Lila É só ler o que ele falou É só ler o que ele falou Vai, Lila Agora sabe O cara mandou beat falando O final do vídeo inteiro, mano Vai, só ler aí agora Vai, lê aí Não, não Não consigo Não, não Tranquilo, então Não olha mais na minha cara Não, não, não Tá bom Eu vou pedir pra você avaliar o vídeo Me deixa um comentário E se inscreve no canal Se não for inscrito, beleza? Eu vejo vocês no próximo vídeo Um abraço Um abraço